E com a sociedade como um todo. Esta é a terceira audiência pública que o Supremo Tribunal Federal realiza no contexto das leis 9868 e 9882. A primeira delas deu-se no âmbito da lei de biossegurança, naquela referida ação direta de inconstitucionalidade de todos conhecida. E agora estamos a realizar a segunda audiência pública neste tema de magna relevância para dirimir sensíveis dúvidas, sensíveis controvérsia do ponto de vista científico, ético e religioso. Eu passo a presidência dos trabalhos ao iminente relator desta ação da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é outro instrumento também cuja relevância nós não cansamos de destacar e que vem servindo de instrumento subsidiário para trazer ao Supremo Tribunal Federal, questões que de outro modo não chegariam a acordo. Neste caso específico, o ministro Marco Aurélio há de se lembrar, o tema inicialmente foi agitado no Supremo Tribunal Federal em um habeas corpus, mas por razões específicas era impossível de o tribunal nele se manifestar por conta das limitações já temporais que o tema aqui envolve, de modo que somente este instrumento possibilitou à corte se debruçar com cuidado, com a serenidade e com a necessária cautela, que permite inclusive esta prova, somente esta ação, a arguição de descumprimento permitiu esse desenvolvimento necessário e cauteloso que nós estamos tendo, graças também às mãos seguras do iminente relator, ministro Marco Aurélio. Eu passo à presidência dos trabalhos e à sua excelência. Me despeço. Vamos à sequência dos trabalhos com alguns esclarecimentos quanto à dinâmica que será adotada. Conforme consignado na decisão, ouviremos certo grupo na data de hoje e ouviremos cada qual durante 15 minutos. também ficou consignado que teremos a possibilidade de juntada de memoriais. a par da observância dessas formalidades, nós abriremos, após cada audição, o questionamento, o lançamento de perguntas que deverão ser dirigidas pela requerente, pela autora da ação e também pelo Ministério Público, a mesa, para que então aquele que haja procedido à exposição esclareça possíveis dúvidas existentes. O que é formalizado nesta audiência pública formará um apenso, um apenso que estará junto ao processo, ao processo revelador da DPF, para consulta pelos integrantes da Corte. E a nossa ideia também, lançando mão do serviço técnico do Tribunal, encaminhar a cada integrante do Supremo, para domínio maior da matéria, um DVD contendo as exposições que teremos a satisfação de ouvir, de presenciar. Neste primeiro grupo, nós temos o comparecimento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E está a conferência representada pelo padre Luiz Antônio Bento, doutor em biotécnica pela Universidade Lateranense e Academia Alfonciana de Roma, assessor nacional da Comissão Episcopal para a vida e a família da CNBB e autor do livro Biotécnica, Biotica, Biotica. Temos também, e aí faço um apelo no sentido de dividirem o tempo de 15 minutos, falando pela CNBB, o doutor Paulo Silveira Martins Leão Júnior, procurador do estado do Rio de Janeiro e presidente da União dos Juristas Católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Costumo dizer que, sem fato, não há julgamento e que aquele que personifica o estado juiz há de defrontar-se com um conjunto de elementos objetivando formar o respectivo convencimento sobre a controvérsia. E visamos, com essa audiência pública, que se dobrará de início em três dias, visamos justamente colher esses elementos de convicção. Passo a palavra, portanto, ao padre Luiz Antônio Bento. O tempo, a divisão, os 15 minutos. Ah, muito bem, muito bem. O microfone não foi instalado? No púlpito não foi instalado um microfone? Assim. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de pedir licença ao senhor ministro, para saudar a todos, ao senhor ministro Marco Aurélio, que é o relator da ADPF, para cumprimentar a todos os presentes, a todas as autoridades, as pessoas que compõem esta mesa e esta Assembleia. Nós vamos hoje aqui, representando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, colaborar nesta matéria importante e tão fundamental para a comunidade, para a sociedade brasileira. E nós queremos fazer a nossa consideração também a partir daquela perspectiva cristã. É óbvio que nós viemos representando esta entidade religiosa e que partiremos também de alguns princípios, elementos cristãos. E hoje nós queremos, além de falar, ao falar do aborto, especificamente desta matéria, tão delicada e tão importante de ser debatida aqui e ser debatida com toda a comunidade brasileira, que é o caso do aborto, 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 do feto com anencefalia. E nós queremos, desta forma, apresentar as razões pelas quais nós defendemos a humanidade deste ser humano que está em gestação, ainda que esteja com uma malformação. Uma realidade que não é possível fugir dela, é que o aborto, ele é a morte deliberada direta, independentemente da forma como vem realizada de um ser humano, na fase inicial da sua existência e que vai até o parto. Assim, nada e ninguém pode autorizar que se dê a morte a um ser humano inocente, seja ele embrião, feto ou criança, sem ou com malformação, adulto, velho, doente, incurável, agonizante. Esta doutrina do magistério da igreja católica, assim defendida no Evangelho Vitae, o Evangelho da vida. Cremo que, quando a vida, ela não é respeitada no seu início, também dificilmente será respeitada nas suas outras etapas. E não importando como essa vida se encontra, todos os outros direitos da pessoa humana serão desprezados. Ademais, uma sociedade que quer se desenvolver, não pode se desenvolver livremente, não pode crescer às custas do sangue de pessoas inocentes. Não se constrói uma sociedade com violência, uma violência contra os doentes, contra os fetos indefesos inocentes. E as pretensões de desqualificação da pessoa humana ferem a dignidade intrínseca e inviolável da pessoa. Só pelo fato de pertencer à espécie humana, este indivíduo tem uma dignidade. E essa dignidade que nós queremos reafirmar, que precisa ser tutelada, precisa ser respeitada. Assim, o feto anencefálico é um ser humano vivente e sua reduzida expectativa de vida não nega os seus direitos, não nega a sua identidade. O fato de ter mais ou menos tempo de existência será sempre um ser humano e que precisa, então, de cuidado e, sobretudo, neste caso. A vida de cada indivíduo não é apenas um bem pessoal inalienável, mas também um bem social. E, portanto, é um bem social que pertence a todos. E a sociedade tem a obrigação de promover e de defender esses direitos da pessoa humana, do feto que está com uma anomalia. Uma vida atingida por limites psicofísicos ou, como se diz, portador de anomalia, é certamente limitada na sua liberdade exterior. Porém, em nada diminui a sua dignidade. O fato de uma deficiência, de uma anomalia, não diminui a dignidade, não nega a dignidade da pessoa. Portanto, um indivíduo humano vale pelo seu ser, não pelo seu modo de ser. Muito menos pelo reconhecimento que pode vir de outros, em ordem às qualidades físicas, psíquicas, as quais possua ou não. Essa dignidade é intrínseca na pessoa. Segundo a professora de direito, Maria Helena Diniz, assim diz que o aborto eugênico é uma barbária, um sintoma de desumanização, aliás, uma escalada para a instalação de câmara de extermínio, de recém-nascidos defeituosos, para a eutanásia de deficientes físicos e mentais e para a eliminação de idosos não produtivos. Que tipo de motivos caridosos os filhos não poderiam alegar para justificar a boa ação de eliminar seus pais idosos e doentes? Hoje, amparar, proteger e respeitar a vida intra ou extra-uterina. Assim, nós queremos lembrar que o feto com a anencefalia não é relativo a nada, não é relativo a ninguém, não depende de outra pessoa ou de outras pessoas para poder ter a sua dignidade. A sua dignidade é inerente, assim como é inerente a todos e a cada indivíduo da espécie humana. A ninguém é lícito, portanto, muito menos a sociedade e ao Estado julgar o valor intrínseco de uma vida por suas deficiências. Nem mesmo a eutanásia pré-natal, por consenso dos pais, deveria ser ademitida, porque ninguém tem o direito do controle sobre a própria vida, como poderia querer ter o controle sobre a vida de outra pessoa. Então, procura-se, na verdade, eliminar o feto com a anencefalia, porque esta pessoa não corresponde aos padrões da nossa sociedade odierna. E é importante que estes padrões são padrões que podemos dizer que são arbitrários, porque nós não podemos exigir um determinado tipo de perfeição da pessoa. Quem somos nós para dizer que tipo de homem, que tipo de pessoa é o ideal para a sociedade? Nós corremos risco, exatamente, de entrar num eugenismo, que já passamos pela experiência na história da humanidade, e que, infelizmente, vivemos ainda com marcas profundas, senão, por toda a história, serão lembradas. Quanto ao sofrimento da gestante e da família, o sofrimento da gestante e da família a todos sensibiliza. Não podemos ser indiferentes a essa dor e angústia. Não significa que nós somos insensíveis ao sofrimento da mãe, ao sofrimento do pai, ao sofrimento de toda a família, daqueles que convivem com esta realidade. Mas esse sofrimento não justifica, nem autoriza o sacrifício da vida do filho, que se carrega no ventre. Mas esse sofrimento, portanto, precisa ser acolhido por todos, porque quando a medicina não pode curar, ela ainda pode fazer muita coisa, pode aliviar o sofrimento, pode confortar, pode estar presente na vida desses pacientes. E, neste caso, são dois os pacientes, a mãe e o filho, que precisam dos cuidados. O aborto seletivo é filho desta cultura, que vê uma vida que não responde aos seus parâmetros, obstáculo e uma ameaça. O aborto eugênico é uma ação discriminatória, digamos também racista, com a intenção de suprimir uma vida que não está em conformidade com as que se espera, porque vem marcada por uma anomalia. Esta se configura verdadeiramente como uma eutanásia pré-natal. Quando, portanto, não é possível esta cura, os cuidados paliativos, este palho, este manto, aquele que protege, é a figura, dentro da visão cristã, a figura do bom samaritano, aquele que coloca óleo nas feridas, da azeite nas feridas, para cuidar do paciente. Eu diria que a técnica, nós devemos ser, claro, bons, profissionais, bons técnicos, mas não basta técnica. É preciso também a humanidade. Eu diria que técnica numa mão, humanidade na outra. Uma ciência que mata, não é mais uma ciência, é puramente uma tecnologia. Um provérbio francês, portanto, curar às vezes, aliviar muito frequentemente, aliviar muito frequentemente e confortar sempre. Com relação à consciência, nós podíamos perguntar sobre a morte encefálica deste paciente que não tem a formação dos hemisférios superiores. Nós, hoje, há um grupo de cientistas, de médicos, que defendem a possibilidade de uma consciência primitiva nesses pacientes, nesses indivíduos. E, assim, concluindo, devido ao nosso tempo, que já está se encerrando, gostaria de trazer aqui as palavras do doutor Rodolfo Akatuassu, que é mestre doutor em cirurgia geral pela UERJ. Se o feto fosse uma malformação não humana, se o feto nunca pudesse nascer vivo, se a criança tivesse em morte encefálica a premissa da DPF poderia ter algum embasamento. Mas, como o feto tem o genoma humano, todos os dados genéticos estão presentes na vida deste indivíduo. Mas, como o feto pode nascer vivo, mas, como a criança não está em morte encefálica, a premissa da DPF não tem embasamento. e gostaria, assim, então, de terminar, nós temos aqui esta criança que não é encefálica, mas que passou por uma cirurgia ainda no útero materno, que, quem sabe, a medicina ainda pode encontrar uma cura também para a questão da encefalia, ou, pelo menos, dar grandes passos. e a Marcela que todos conhecemos é um exemplo de que a medicina ainda tem muito para aprender com a encefalia. Enfim, não podemos esquecer que o respeito à vida, também aquele destinado a uma morte breve, deve constituir um princípio inevitável, não somente para os médicos, mas também para os pais e para toda a comunidade humana. terminando com as palavras do professor Jérôme Lejean, descobridor da origem cromossômica da síndrome de Dow. Penso pessoalmente que, diante de um feto que corre um risco, não há outra solução se não deixá-lo correr esse risco, porque, caso se mate, transforma-se o risco de 50 em 100% e não se poderá salvar em caso nenhum. Um feto é um paciente e a medicina é feita para curar, não para matar. Toda discussão técnica, moral ou jurídica é supérflua. É preciso simplesmente escolher entre a medicina que cura e a medicina que mata. E assim, ainda, Jérôme Lejean, se a natureza condena, não cabe a medicina executar a sentença, mas sim transformar a pena. E assim, deixo como essa nossa reflexão neste período breve, pedindo para que aqueles que podem, têm o poder de votar, de decidir sobre a nossa vida, das crianças, quando você falia, escolhe, pois, a vida. muito obrigado. Agradeço a participação do padre Luiz Antônio Bento, doutor em bioética, e, especialmente, a disciplina de sua excelência quanto ao tempo. E passamos à fase subsequente, que não é uma fase propriamente de debates, não é uma fase propícia a polemizar-se o que é veiculado, mas é uma fase voltada ao esclarecimento de alguma dúvida que tenha permanecido quanto ao que versado pelo padre Luiz Antônio Bento. indago ao representante processual da Arguente, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, doutor Luiz Roberto Barroso, se tem alguma colocação a fazer. Muito breve, eminente ministro Marco Aurélio, e cumprimentando o padre Luiz Antônio Bento e a todos os presentes, reiterando o nosso profundo respeito pelas convicções aqui relatadas pelo eminente representante da CNBB. Eu gostaria de fazer uma observação, senhor ministro, e depois uma indagação. A observação é de que todos os slides que foram exibidos na apresentação da CNBB não correspondem à hipótese de anencefalia, e sim de outras síndromes e outras patologias, de modo que já queríamos fazer esse registro. mas a pergunta verdadeiramente é a seguinte. Eu pediria a paciência daqueles que assistem e me permitiria conduzir a audiência. Eu luto de reiterar aqui. Doutor Roberto Barroso, questionamento, alguma dúvida? Uma pergunta mais reiterada. Ressaltando, mais uma vez, que não visamos aqui a refutação do que colocado em si, mas apenas o esclarecimento do conteúdo da exposição. Eu só reiteraria que o único pedido na ação se refere à anencefalia e a nenhum outro tipo de patologia. Eu gostaria de saber, de sua excelência, qual é, do ponto de vista dele, o momento em que se caracteriza a morte e se ele diverge do tratamento dado pelo direito brasileiro de que a morte se verifica no momento da morte encefálica, no momento em que as funções cerebrais cessam. Assim, o microfone, por gentileza, ao padre Luiz Antônio Bento, que poderá permanecer no local em que se encontram, querendo ir ao púlpito. Em primeiro, todas as fotos que foram apresentadas com exceção à última, são de crianças, sim, com anencefalia. Depois, a morte, quando se caracteriza a morte encefálica, que é o critério que também é adotado pela doutrina da Igreja Católica, que é exatamente o momento em que há essa verificação. mas é fundamental que nós não declaremos morto alguém que ainda está vivo. Quando se dá a morte, quando é um momento de irreversibilidade, uma possibilidade desta vida voltar a ser, obviamente, aquilo que era antes, a se expressar como se expressava anteriormente. A partir deste momento que todos os órgãos, portanto, não há mais uma atividade, a função, então, ali se caracterizando a morte do indivíduo, é o critério para verificação. É que é muito diferente se essa criança está viva, ela pode não ter toda a formação do cérebro, mas ela tem o tronco encefálico, ela tem outros elementos que dão a ela a possibilidade de respirar. Porque se ela respira, porque tem algo que a ajuda a respirar. E nós temos a testemunha das crianças e a Marcela é um exemplo importante, significativo nesses últimos tempos, que tem superado significativamente, bateu todos os recordes no sentido da inencefalia, da morte inencefálica. Então, para nós, a morte se caracteriza